Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Fia! Pessoal, hoje começaram o vídeo, já deixe meu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de nos acompanhar lá no Instagram, gente, vai lá no Instagram, nos acompanha que a gente fica mais duradinho, beleza? Gente, o vídeo de hoje é o vídeo que eu falei pra vocês, né? Agora vem fazer, né gente? Eu vou pra onde agora? Eu vou lá no centro, eu vou gravar um vlog pra vocês, indo comprar o restante do material escolar da Isabela que eu falei pra vocês que tinha faltado. Sim, gente, já tá pra começar as aulas da Isabela e ela precisa, não é mesmo? Até 10 dias. Gente, eu quero te fazer um desafio, né? Sempre eu faço desafio aqui comprando material escolar com 10, 20 reais. É, acho que com 20 reais já fiz, né? E agora eu vou aumentar, vou colocar 50 reais. Será que eu consigo comprar as coisas que precisam pra Isabela com 50 reais? Comenta aqui embaixo nos comentários, se aí na cidade vocês, vocês conseguem comprar muita coisa com 50 reais. Porque como vocês podem ver, o dia que eu fiz o vídeo com 20 reais, gente, sério, eu não peguei quase nada. Eu quase voltei pra casa com um lápis e uma borracha com 20 reais. Pra vocês verem, porque aqui na minha cidade as coisas são bem carinhas, né? Mas vamos ver se a gente tem sorte dessa vez. Porque naquela época, ou naquela época, porque veio pesco daqui uns, foi uns 10 anos atrás, né? Aquela vez que eu fui comprar com 20 reais, não tava na época. Tava numa época que deveria estar mais barata, no caso, né? Quem sabe agora que o pessoal falar que tá mais caro e tá mais barato. Então vamos ver, né? Então a gente já tá pronta aqui, a gente vai lá pro centro agora. E vamos ver se a gente consegue, dessa vez, comprar as coisas que a Isabela precisa. Com 50 reais. Com 50 reais, então vamos lá. Quando a gente vai lá no centro, eu volto aqui com vocês, beleza? Gente, já cheguei aqui no centro. Agora eu vou caçar uma papelaria mais barata, né? Porque não é fácil. Meu marido veio aqui na Central Check. Central Check, se eu não sei, nem a gente tem que ter esse negócio aqui digital. Vai tirar uma cópia de um boleto pra mim, pra poder pagar. E... Tem que pagar hoje ainda, ó. Certo. E daí a gente vai atrás na papelaria. Em conta, né? Barata, né? Porque eu não quero nada caro, gente. Sério. E aí quando a gente estiver chegando na papelaria, eu volto aqui com vocês, beleza? A Isabela tá aqui, ó. Dormindo. Pessoal, me desculpem, tá? Porque nessa parte da edição do vídeo, eu tive que tirar o áudio original. Porque simplesmente teve música de fundo, tá bom? Eu tentei reenviar esse vídeo pro YouTube, deu direitos autorais. Tive que apagar e tá editando de novo. Então, eu tive que tirar essa parte do vídeo, o áudio desse vídeo. E estou falando com vocês aqui por cima do vídeo, tá? Pra não ficar sem graça. Então, a gente tava aqui na Americanas, tá? Eu vim na loja das Americanas pra poder ver os materiais escolares. ver se tava num preço bom, tá? Eu achei alguns cadernos aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, esse caderno aqui tava custando R$9,99, tá? Tava R$10,00 esse caderno. Eu achei até que tava um preço em conta, só que infelizmente ele não tinha adesivo, tá vendo? E aí a Isabela a gente queria, porque queria que o caderno tivesse adesivo. Então, a gente ficou dando voltinha, procurando, ó lá, R$9,99, tá vendo? R$10,00 e tinha do Flamingo, ó, pra vocês verem. Bem baratinho, né? E depois, gente, a gente encontrou, olha só, esse estojo maravilhoso de Flamingo. Que a Isabela, gente, sério, ela apaixonou. E tinha até a mochila, olha isso. Que linda essa mochila. Sério, gente, a Isabela ficou doida. A Isabela ficou, ai, mãe, eu quero muito. Queria ver o preço. Sim, gente, ela ficou doidinha por esse estojo. Mas, como o nosso desafio era de R$50,00, gente, vocês não sabem quantos querem esse estojo. Sim, gente, o estojo custava R$50,00. Falei, então, só ia ficar, os R$50,00 ia ficar só no estojo se eu comprasse ele. Isabela amou esse estojo. Olha que eu tava vendo o preço da, como fala, gente? Agora esqueci. Lapiseira. Olha só. Isso aqui é marca-texto. Só que a Isabela não vai usar marca-texto ainda, né? Então, também acho que era marca-texto. E, tipo assim, não compensava comprar caneta, essas coisas, pra Isabela, porque já tinha. Aqui tinha kit de lápis também, com borracha, olha só. Mas a Isabela eu já tinha comprado, entendeu? Então, não compensava também eu levar. Gente, e nesse intervalo a Isabela foi lá ver o preço, né? Daí ela voltou lá a cara dela de emburrada. Porque eu falei pra ela que não tinha como eu comprar, porque o negócio custava R$50,00, gente. Ela ficou agarrada no negócio e querendo lá, querendo fazer choro. Carinha de choro. Mas, infelizmente, não podemos comprar. Gente, voltei aqui, saí das americanas, porque... Não achei... Ai, o Thiago. Eu descontrei a minha ovelha perdida. O Thiago, o que quer que fazer, não? E daí, gente, voltei aqui. Na americana, tipo assim, tá barato ou não tá barato, né? Não tem muita opção, não. O I-2, R$50,00. Ah, é. Vou passar na magazine agora, dá uma olhadinha no negócio. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Gente, é... Vou em outra loja aqui agora. Sai da lojinha que eu tinha, fala, pra vocês querem entrar. Gente, olha isso. A Isabela ficou doida. A gente vai ver... Nossa, velho. Não, tá cheio de gente, gente. Não vou gravar muito não, tá? Então, não vou gravar o que eu consegui aqui. Então, vamos lá ver. Gente, eu mostro o caderno aqui. A folha é muito grande. Gente, olha esses cadernos. Tem desenho... O desenho, não, como que fala? Ai, que pena que eu não sei. Olha a da Minnie. Gente, olha aqui. Eu sou o que é, Isabela. Só que a Isabela, que esse caderno... Não, a Isabela usa esse caderno, que grande ainda não, né? Vai dar ilhama, Isabela. Olha o Flamengo. Que Flamengo, Isabela. Flamengo. Gente, olha aí. Olha esse caderno. Olha esse caderno. Não, olha... Que Flamengo. Olha aqui. Gente, olha esse caderno. Ele é tipo caderno redes sociais. Pera, deixa eu ver, Isabela. Gente, olha que lindo. Tem de Flamengo, não é? Quem gosta de caderno com figurinha? Aqui é esse caderno pra você, Isabela. Tá lá no fundo, vamos lá ver. Aqui, ó. Tem esses daqui sem brochura. Aqui, Isabela. Eu tenho outro Flamengo. Ué, dá pra comprar ilhama, ó. Olha que bonitos, da Ilhama. Deixa eu ver se tem figurinha. Mas quantos que é? Que legal. Olha o preço, pelo amor de Deus. Olha o preço. Quantos que é, Isabela? Sei lá. Sei lá. Olha atrás, ó. Geralmente, pra esse tá atrás. Sai fora. Ela vai ser 11,20. Esse aqui, esse é 12. Não, vamos outro. Ah, mãe! Gente, esse caderno é 12,20. Deixa eu ver aqui. Ó, gente. Caderno é 12,20. Olha a cara. Misericórdia. Outra é cara? Barato que nem tá. Ó, de LOL. Sangue e fogo, 26 reais o caderno. Misericórdia. Isabela, olha essa mochila. Não vou nem olhar o preço, porque esse o caderno já tá quase... Ah, espere, Isabela. Gente, olha essas mochilas. Deixa eu ver esse aí. Isabela, olha mais aqui. Tem de uvinho. Flamengo. Cadê? Quantos que é? Eu pensei que foi 33. Vai, a gente vai abrir. Deixa eu ver, tem fuzilinho e sereno. É? Gente, Isabela quer com adesivo. Gente, tá difícil aqui, porque os trens estão mais caros ainda. Será que na Havã não tá barato não? Essas maternas aqui. Que dia que vocês falam? Dia 10. Gente, tá difícil encontrar aqui as coisas, porque tá muito caro. Então, eu não sei o que eu faço mais. Eu vou ali na frente, ver o que a gente acha. Eu, não. É muito caro, meu Deus. Muito caro mesmo, não tem noção. A gente vai em outra loja. Quem é, Isabela? Gente, a Isabela tá aqui no caderno do Lucas Neto. Rapaz, eu não acho graça, não. Gente, saímos aqui da loja, da papelaria, e não compramos nem uma borracha. E daí, a gente ficou quase nem ela dentro da loja, ninguém vai atender a gente, vocês acreditam? Nem perguntar. Moça, você tá bem? Não, espera, olha o tanto de casa. E daí, ninguém vai atender a gente. Olha, mãe. Também não quis, também não quero saber. Só que eu não ia comprar nada lá mesmo, não, porque tá muito caro, sério. Vocês falaram que, ai, mas eu uso material escolar aqui na minha cidade, tanto faz. Começo, final de ano, enfim, tudo é a mesma coisa, tudo é a infiação de vaca no coração da gente. Até agora, não teve nenhuma loja aqui de material escolar que me agradou. Então, a gente vai procurar, né? Provavelmente, eu estou pensando em ir na van. Ah, pra quem fica me perguntando, porque muitas das vezes eu vou na loja, eu não costumo gravar a loja, então falar o nome da loja que eu compro, né, gente? É porque, tipo assim, gente, eu gosto de falar pra vocês a real, tipo assim, se me agrada o preço, se a loja me agradar o preço e eu gostar do preço, se eu ver que é bom mesmo, eu vou falar pra vocês, né, pra poder ajudar vocês, mas se eu ver que a loja é muito cara, não tem como eu passar pra vocês, porque eu sei que vocês também querem promoção, né, enfim, porque é igual eu. Então, por isso, mas se eu encontrar uma loja boa, com material barato, eu vou falar pra vocês onde eu comprei, tá bom? Oi, Aninha! Oi! Você gosta de andar, né? Então, a gente vai procurar mais lojas, porque vocês sabem do desafio, né, a gente consegue, eu aumentei o valor do desafio e tá difícil, sério, tá difícil, não sei o que eu faço mais, mas a gente deixa um salário no material escolar, uma criança só. Então, quando eu chegar na loja, eu volto aqui com vocês, beleza? Olha, tem esse marcador, canetinho de colo, marcador, acho que é canetinho, ó, só 10,50. Esse aqui também, ó, é o mesmo, eu acho que esse aqui é de cera, ó. Ó, canetinhas, 10,50. Esse aqui é marcador de texto, esse aqui é tesoura, bota em tesoura. Caderno, não tem muita opção de caderno aqui, não. Então, acho que eu vou levar essa canetinha, 10,50, então, pra saber com as telas. Então, vamos ver o que você acha mais alguma coisa. Esse caderno só tem esse, esse aqui mesmo, ó. Leva aqui com vocês. Gente, voltei aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, Isabel. É, gente do céu, como que material escolar tá caro, né? Pois é, tá. Eu comprei, até agora, eu comprei com o valor de 50 reais, eu comprei aquela canetinha que eu mostrei pra vocês. Eu passei rápido naquela loja, na loja de 2 reais, gente. Era 2 reais, não é mais 2 reais. E daí eu só comprei a canetinha, então eu vou, em outra loja, não vai conseguir comprar esses material escolar, Isabel, com 50 reais. Mas tem que conseguir. E daí, quando eu conseguir chegar na loja, não sei qual é a próxima loja que eu vou, eu volto e gravar pra vocês, beleza? Então, tchau daqui a pouco. Gente, eu tô aqui em outra loja, deixa eu ver. Mas do Flamingo não, Isabela. É do Flamingo. Gente, olha aqui esse. Mas esse é? Isso aqui é canetinha ou lápis? O que é? Acho que é canetinha. Não. Gente, olha esse que lindo, é do Flamingo. É caneta. Quantos que é esse aqui? Vê esse aqui. É caneta. Vê quantos que é esse aqui. Ai, ó. A gente vai mostrar um negócio pra vocês, peraí. Isabela, aqui ó, canetinha. Gente, aqui ó, é as canetinhas. Agora olha aqui, foca nisso aqui. Vocês tão vendo, né? Tão. Paguei 10 reais, vamos lá no outro lugar. Aqui tá 26,90. Olha, mas é caneta, Isabela. Você não usa caneta ainda não. Mas eu posso usar pra levar pastalha do municão. Vamos, Isabela. Esse aqui é o que, Isabela? Canetinha? Ah, vou, 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 vou. Vai marcar texto. Cadê? Ah, Isabela, não escolhe o Lucas Neto? Sei lá. É mais pros meninos. Olha esse aqui, Isabela. Por favor, por favor. Nossa, você nem de caneta escreve, Isabela. Gente, olha esse lápis de cor aqui. Acho que é lápis de cor, né? Não sei, olha esse. 70 reais. Chora, neném. Aqui é os lápis de cor, massinha, massinha. Isso aqui é tinta guástica. Gente, isso aqui é, acho que é tinta em tons, em tons pastéis. Post-it, gente. Eu não comprei post-it pra Isabela. Olha essa, que bonita. Acho que a Isabela não usa post-it ainda não, né, gente? A etiqueta, gente, não vai poder pregar, colocar a etiqueta no material escolar da Isabela. Não achei. Gostou dessa? Tem esse paderno da Capricho. Tá trinta. Vamos ver por dentro. Ó. Ele é assim, ó. Tem... Da Barbie. Tem da Lom. Tá 27. As opções de caderno são essas daqui, ó. Gente, olha que linda essa cor. Néon. Não sei. A 28. Tem esse daqui. 28 também. Esse daqui são... Neões. Gente, olha essa mochila de barba. Gente, saí da outra loja. Ó o carro. Saí da outra loja e não comprei. Mais nada. Mas não comprou. E daí, não comprei nada naquela loja também, porque é aquela loja... Vocês viram, eu mostrei a canetinha pra vocês. Eu paguei R$10,00 em uma loja. E lá estavam R$16,90, gente. Olha pra vocês, é um absurdo aqui. De cara, então. Então, não comprei nada naquela loja também, não. Você vai nos quente? R$10,00 em uma loja. Não, não é embora agora. Não bora nada. Vamos ver se não é a chota loja. Então, gente. Gente. Agora eu vou... Boto. Ver se é uma chota loja e daí eu volto com vocês. Gente, voltei aqui. Agora eu tô aqui na Avon. A Isabela não tá aqui, gente. Porque a gente tá de moto. A gente veio mais longe, né? Então, não tem como trazer a Isabela, né? A Isabela ficou querendo ouvir, gente. Sério. E nós vamos ver o que a gente encontra. Será que tem material escolar aqui? A gente vai ver se tem material escolar aqui na Avon. Mas minha cara tá detonada. Gente, eu andei a cidade inteira. Ai, tá tendo música ainda. Então, vou lá ver o que tem de material escolar. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Gente, chegamos aqui na seção de caderno aqui na Avon. Esse caderno pequeno tá R$9,00. Esse aqui tá no formato a R$7,00. Esse aqui tá R$9,00. Mas isso é o que eu quero grande, gente. Tô querendo caderno grande pra exiberem. Olha só. Vamos ver. Esse aqui é o de meninos, ó. É mais barato que... Olha o do Lucas Neto. Tá mais barato que lá na... 56 folha. Tá mais barato que lá na papelaria. Olha, tem esses daqui. Agora eu não sei se vai ter desenho. Desenho não, adesivo. Tem adesivo. Tá R$13,00. Como vocês sabem, a Isabela quer flamengo. Ai, gente, é isso da Minnie. Que lindo. Gente, não consegui comprar o caderno ainda. Olha, esse daqui é mais mocinho, né? A Isabela gosta de fazer com desenho. Gente, achei esse caderno lindo da Flamingo. Ai, achei um caderno da Flamingo ali, ó. Abre aí, deixa eu ver se tem adesivo. A Isabela não é um caderno de adesivo. Vê quantas folhas que é. É difícil deixar a caderno da Flamingo. Quantas? Gente, olha aqui. É cola. Ah, é cola. Caneta. Gente, a Isabela não usa caneta ainda. Gente, eu acho incrível youtubers de quarta série que já usa caneta. Não sei porquê. Mas a Isabela não usa ainda não, olha. Tem essas daqui em gel que não faz dar pra decorar o caderno, mas olha só. 18 reais, Jesus. Olha que lindo esse kit. Olha que lindo. Quantos que é? Quantos que é, olha. Ai, gente, que lindo. É um conjunto. Ai, não tem valor. Ai, não bote coisas que não tem preço. Olha essa lapiseira da Minnie. Nossa, isso era 15 reais. Gente, eu só acho um absurdo o preço desses lápis aqui, ó. É bonito, mas pelo amor de Deus, né? Com lápis. Gente, o que que eu... Olha esse aqui também. Nossa, gente, muito caro. Sério. Muito caro. Olha ali embaixo, Linha. Pega esses lápis aqui embaixo. Esse lápis aí. Olha, pega esse daqui, Linha. Esse aqui é de Flamingo. Gente, olha aqui. Até que isso aqui é baratinho. Olha lá, qual que é o valor. 5 e... 5 e... 6 reais, né? Olha. Gente, é 6 reais esses lápis, ó. Gente, a gente tá aqui na sessão dos estojos, olha. Olha esse estojo aqui. Lati Libra. Ele tá saindo no valor, não sei. Não sei porque não tem preço, mas esse aqui tá 60 reais esse estojo aqui, ó. Esse robe. Olha aqui, nós achamos do Flamingo, mas é muito simplesinho. Gente, aqui tem um monte de estojo. Olha esse estojo da LOL por 40 reais. Eu acho que ele tá mais amado pra não dizer no estojo. Olha esse outro estojo da LOL também, 40 reais. Ai, estojo aqui diferente. Um dia de estojo diferente. Não sei quanto está. Não me pergunte o valor. Então, gente, agora a gente vai lá ver. Ai, meu Deus. Gente, acabamos isso aí. Não, acabamos, vamos saindo aqui da Avon. Já comprei as coisas ali, tá com o meu marido. Gente, não tem noção de como as coisas tá cara aqui. Desculpa essa cara minha de mal acabado, mas eu tô... Tô com enjoo nesse exato momento, com enjoo. Eu comprei até um docinho pra mim comer agora, eu vou poder ver se passa esse enjoo. Mas aí, quando chegar lá em casa, eu logo aqui e mostro pra vocês. Pessoal, acabei de chegar aqui em casa. Gente do céu, eu tô super, hiper, mega cansada. A Isabela tá aqui, ó. E, gente, aqui está o material da Isabela que eu comprei com o valor de 50 reais. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que eu comprei no valor de 50 reais. Mas como esse vídeo já tá muito longo, a gente andou muito procurando as coisas pra Isabela. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês tudo no próximo vídeo. Eu vou estar etiquetando também tudinho. Porque a Isabela já está iniciando as aulas, né? Pra começar a estudar. Então, eu esqueci, eu tenho até que etiquetar. Eu vou mostrar até as etiquetas pra vocês, tá? Que eu mesma fiz. Personalizar, tá, gente? Mas eu vou no próximo vídeo, eu libero pra vocês, tá? E mostro o que eu comprei aqui com 50 reais, que vocês não vão acreditar. Sério, pessoal? Eu não acredito no teu amor. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Super beijo pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.